Olá, tudo bem? Hoje estou aqui com muita alegria para trazer a você uma curiosidade. Quantas vezes nós já falamos ou escutamos a seguinte expressão, eu vou enfiar o pé na jaca, ou ele enfiou o pé na jaca, e você acha que esta expressão está correta? Nós falamos e vamos repetindo, na verdade, esta é uma expressão que foi, com o tempo, sofrendo mudanças na sua origem, e se tornou, hoje, enfiar o pé na jaca. Você pode ver que jaca é esta fruta que eu tenho aqui, e como que vamos colocar o pé na jaca, enfiar o pé na jaca, não faz muito sentido. O que acontece é que a palavra real é jacá. Jacá, que é este cesto aqui, ou um balaio, feito de bambu, de cipó, e um de seus nomes é jacá. Então, a real expressão é enfiar o pé no jacá. E por que isso? Porque os mercadores, na antiguidade, os comerciantes, os viajantes, eles transportavam as mercadorias em balaios, em cestos, atrelavam estes cestos ao animal, ao cavalo, não sei se é o boi, mas, enfim, o animal que o transportava. E vocês já viram um cavalo ou um jumento com aqueles cestos, um de cada lado? Então, era assim que era feita a viagem, era assim que o transporte era feito, principalmente dos mercadores, os vendedores da época. E como a viagem era muito longa, alguns paravam para beber bebida alcoólica, outros não, mas, enfim. E quando bebiam, iam bebendo, bebendo, e quando iam montar no animal, novamente, no lombo do animal, eles, estando bêbados, colocavam o pé, não tinham uma noção, não tinha aquela coordenação necessária. E, ao invés de colocarem o pé no lugar certo, eles colocavam o pé no jacá ou na jacá, que era este cesto, este balaio. Então, foi daí que surgiu enfiar o pé no jacá ou na jacá. E este jacá foi se transformando, com o tempo, até jacá. E aí, como nós temos esta fruta maravilhosa, chamada jacá, muitos pensam que enfiou o pé na jacá. Não, enfiou neste cesto, neste balaio, que tinha como nome, que tem como nome um de seus vários nomes, jacá. Então, daí que surgiu. A pessoa ficava tão bêbada que não conseguia colocar o pé no lugar correto, enfiava o pé ali no jacá. E, o que significa hoje esta expressão, em vou enfiar o pé na jaca? Significa que, olha, eu vou beber tanto que eu vou até... Vou ficar tão bêbada que eu vou cair. Ou eu vou beber até cair. Ou eu estou fazendo uma dieta, mas, ah, hoje é Natal, eu vou enfiar o pé na jaca. Eu vou comer tanto, vou comer e beber tanto, que, olha, nem vou me preocupar. Vou enfiar o pé na jaca. Então, enfiar o pé na jaca quer dizer, vou cometer exageros, vou fazer aquilo que eu quero hoje, porque amanhã não sei o que vai acontecer. Então, hoje eu trouxe aqui esta curiosidade. Na realidade, não é enfiar o pé na jaca, enfiar o pé no jacá. Por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado desta história, da origem desta expressão. E te convido a curtir, a compartilhar, a inscrever-se aqui no canal, se você gostou deste conteúdo. Eu sou a Denise Avila Rosa, professora de língua portuguesa. Tenho muito prazer em estar aqui com você. E eu sempre deixo na tela final sugestão de vídeo, de playlist nos cards também, ok? Um forte abraço. E não enfie o pé na jaca, por favor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.